16 anos depois do tri, Globo Repórter vai ao México e encontra um povo alegre, entusiasmado, apaixonado pelo Brasil. De onde vem esse amor? O que pensam os mexicanos sobre o nosso país? Você vai conhecer o soldado do México que carregou a taça com Carlos Alberto em 70 e acompanhar a emoção de Zagalo na volta ao estádio Azteca. Globo Repórter, nesta quarta, depois de Selva de Pedra. Circo Show orgulhosamente apresenta o show internacional de Billy Paul, ao vivo, nesta sexta às 21h30. Apoio de João e Globo FM. Venha ver e ouvir Billy Paul cantando a coqueluche dos anos 70. Ingressos à venda na Dijon Park Shopping. Cadeiras numeradas limitadíssimas. Chegou o Mille Punti Ideias e Fios. A novíssima enciclopédia italiana de trabalhos manuais. Mille Punti Ideias e Fios. Um curso prático, passo a passo, para quem quer aprender. Para quem já sabe, uma coleção de novas ideias. Mille Punti Ideias e Fios. Fascículos semanais com tudo sobre a arte de criar com fios. Nas capas dos fascículos, os trabalhos especiais de Mille Punti, que vão virar um volume extra. Aprenda tudo sobre tricô, crochê, bordado, tapeçaria, patchwork e outras técnicas. Deline a sua imaginação. Colecione Mille Punti Ideias e Fios. Número 1, já nas bancas. Você deve ajudar a controlar a dengue e a febre amarela. Quando o guarda da sucã chegar à sua casa, colabore. Deixe que ele procure focos do mosquito e faça o tratamento dos depósitos de água. Mas você também pode fazer a sua parte. Troque a água das flores e das plantas toda semana. Não deixe a água empoçada. Mantenha a caixa d'água e os latões tampados. Juntos podemos acabar com o mosquito que transmite a dengue e a febre amarela. Nesta quinta, em qualquer lugar da Transilvânia, emoções pavorosas. Pessoas horripilantes. Eu lamento informar que o senhor está no quarto errado. A malícia e a sátira de Chico Anísio Show em histórias fantásticas. Capitão Trovão, o ex-torturador, se transforma num poeta trovador. Eu ando pelas verdades, cantando os guerreiros e enchendo o saco, Raimundo. O consorte Tavares e a donzela Biscoito. O barão Justo Veríssimo. E o neurótico da seca volta a atacar. Tô em arreio cá. Eu vou lá. Chico Anísio Show, nesta quinta, depois de Selva de Pedra. Pé que tem, lá todo tem.